Você odeia o Billy? Sim Eu não gosto dele E, nossa, uma coisa que me incomoda Às vezes um pouco na internet É emitir opiniões Ponto Já é um pouco complicado, né Mas, às vezes, falando Sobre opiniões Eu falei, né, que eu não gosto do Billy Não sei o que Tudo bem que eu não posso me basear também no TikTok Que lá a gente falou, né, que às vezes É um lugar mais insalubre do que o Twitter Né, é um pouco mais insalubre que o Twitter Porque eu tô segurando o controle do ar-condicionado Não sei Aí, vou segurar o acendedor Aí Eu falei, ah, gente, eu odeio o Billy Dunn Não sei o que, aí teve um comentário Só odeio o Billy quem não entende pelo que ele passou Aí eu pensei Respondo Vale a pena? Respondei Uma pessoa que tá me falando que eu odeio um personagem com derichos Porque eu não sei o que ele passou Não vale Né, não vale Aí eu só pensei Verdade É verdade Só odeio o Billy Quem não sabe pelo que ele passou Isso é, é que isso é muito 2012 pra mim Era o que eu lia na internet quando eu falei que Belo Desastre é uma bomba Nossa, mas você não entendeu pelo que ele passou? Uai, o homem cometeu 30 crimes contra a humanidade Ah, porque ele foi abandonado quando criança Ah, porque o pai dele era um lixo Ah, porque ele sofreu isso, isso e aquilo quando criança Foda-se Oxi Caralho, mano Agora, por conta disso, eu tenho que achar de boa O cara falar um trilhão de Fazer trilhões de merda Cometer 32 crimes Ah, não É porque ele sofreu muito Ah, imagines, né Imagines Só ele no mundo Ai, pelo amor de Deus, gente Não é possível um negócio desse, não Não, e aí é foda, sabe por quê? Porque tem gente que fala Ai, não Só Fica O pessoal odeia o Billy Mas a Camila também Ele também foi corno e não sei o quê Tipo assim, gente Quem disse Assim Com todo respeito Mas eu tô cagando Quem foi corno ou quem não foi Eu não gosto do Billy Entendeu? Mas não é porque ele ficou com não sei quem Beijou não sei quem Traiu fulana, traiu ciclana Eu tô cagando pra isso Eu quero mais é que traia mesmo Que tenha fofoca no livro Que tenha fofoca alhada Gente se pegando no pau Gente criticando monogamia Apontando os defeitos Sabe? Eu tô cagando Pelo amor de Deus, gente Eu sou cria da Miss Marple Sabe? Eu não tô nem aí Pra quem traiu quem Eu só acho ele um otário Num todo Sabe? Ele é egocêntrico Ele é extremamente Ele é muito eloquente Então tipo Ele é muito fácil acreditar nele Mas ele é manipulador Ele é muito, muito, muito egocêntrico E não é só um pouco A Daisy também é muito egocêntrica Sabe? Mas o Billy Ele é egoísta E ele tem noção disso Tá ligado? A Daisy também passou por um monte De caralhadas mil Os pais dela também eram uma bomba A mãe dela principalmente E aí? Todo mundo no livro tem trilhões de defeitos E é pra ser assim Tá ligado? É pra ser assim Exatamente É o que eu falo Tipo, tem gente que fala Ah não, porque Ele traiu porque ele amava fulana de verdade Ou ele não traiu porque ele amava fulana de verdade Gente, o Billy só ama ele mesmo Tipo, quando a gente começar a aceitar isso Eu acho que a gente vai gostar mais ainda do livro Sabe? Quando a gente parar pra pensar Que o Billy gosta dele Ele não gosta da Daisy Ele não gosta da Camila Ele gosta dele Entendeu? E ele tá em primeiro lugar Tem algum problema em se colocar em primeiro lugar? Não Mas então você não fica falando, né? Que ama Deus e o mundo Quando a gente sabe que não Também Também vai se fuder Pelo amor de Deus Eu queria muito saber os motivos Do porquê você ama tanto a Camila São pessoais pra caralho Os motivos do porquê que eu gosto tanto da Camila na real É... E eu acho ela muito foda Eu acho uma personagem muito boa Muito foda com todo o propósito dela Com tudo que ela seguiu pelos princípios e tal Eu acho ela muito foda Me sinto culpada por gostar dele Gente, mas não tem... Gente, é um... Primeiro, é um personagem É um personagem de um livro Calma Calmou Às vezes as pessoas ficam muito nessa pilha, né? Tipo, ficam tanto em rede social Que daí vem a pessoa odiando o personagem e tal E aí a pessoa se sente mal De... Sei lá, externalizar isso Sabe? Porque acha que vai ser julgado por alguém Ou no Twitter Ou em qualquer outro lugar Porque gosta de um personagem Tá ligado? Se você chegar pra mim e falar Ai, eu amo o Billy Que eu vou fazer Você vai pensar que eu não vou te julgar? Errou Eu vou te julgar Sabe? Mas foda-se Caguei Tá ligado? Eu gosto da Deise Eu gosto da Camila E tem gente que odeia elas também Mas da Deise em específico Eu acho que é bem mais problemático Gostar do que da Camila Gostar a ponto de Nossa, perfeita E os caralha quatro Sabe? Até porque, pô Quem acha a Deise perfeita Não leu, né? Realmente Realmente Um pouco complicado É, Giba Exatamente isso Tipo, eu sinto às vezes Muito isso dos leitores Sei lá Leitores atuais Sabe? Tipo, que precisa É a mesma discussão que eu tava tendo A respeito de ter representatividade nos livros Sabe? Tinha gente que ficava cobrando representatividade Em todo santo livro E geralmente de autor nacional Sério Geralmente de autor nacional Tipo, ué Como assim não tem uma minoria tal? Como assim não tem tal minoria? Como assim não tem não ser? Aí começaram a colocar um monte de minoria Sem nenhum aprofundamento nos livros E começaram a reclamar também Mas é isso que essa cobrança E essa idealização toda gera Tá ligado? Você não pode ficar baseando a sua vida inteira Tá ligado? E todos os seus pensamentos Tudo que você vai acreditar Ou não vai acreditar Num livro Numa coisa que você vai ler Em qualquer coisa Porque você é um Emaranhado disso tudo Sabe? Você é um acumulado De todas as suas experiências De tudo que você já leu Tudo que você já assistiu Tudo isso vai definir O seu pensamento crítico Não é um livro Não é uma história Que você vai idealizar Não é uma cobrança Que você tem que fazer Entendeu? É algo que você tem que internalizar E tipo Se você tá lendo um livro Que pensa assim Porra, só tem branco Nossa, só tem gente branca Poxa, a minoria que apareceu Foi pra ser um Pra preencher um buraco Que tem ali Você tem que ter essa noção Não necessariamente Você tem que sair Pedindo isso A torto e a direito Igual doido Pra tudo quanto é autor Sabe? Porque nem todo autor Primeiro, nem todo autor Tem capacidade de fazer isso Tá ligado? Ou quer fazer isso Ou quer escrever personagem assim E aí tem milhões de livros Que vocês podem ler Que não tem Esses personagens Ou às vezes o autor Tá querendo fazer Só não sabe como colocar Tá fazendo alguma outra Pesquisa de campo Tá fazendo alguma Sei lá Tá fazendo o que ele pode Pra colocar O que ele Acha que tem mais propriedade Pra colocar E né? Tudo bem Tudo bem também Mas é muito Desesperador Ter Ler às vezes Umas coisas Tipo Nossa, porque tal personagem Era super abusivo É um absurdo Essa história Tá ganhando notoriedade Cara Imagina Se a pessoa parasse Pra pensar Que aquele personagem Era Pra ser abusivo São Alguns personagens São escritos Pra isso Sabe? Que loucura Né? Você ficar sempre esperando É um personagem perfeito Ou então Totalmente essa dualidade É Vilão Mocinho Você vai ficar preso Nisso pra sempre? Tipo Você vai achar Que não existe nuance Que a vida inteira É preto no branco? Não existe a zona cinzenta Que é isso É loucura isso Tá ligado? E é uma coisa que você Assim, é ruim Até pra pessoa Que é assim Porque você nunca Vai estar satisfeito Com nada Você nunca vai estar Satisfeito com nada Sabe? Você não vai tá É foda E eu falo isso Pra experiência própria Que eu já fui muito assim De nossa Não tem tal coisa Que é absurdo Não tem tal coisa Que é absurdo Ou tem coisa demais Que é absurdo E aí eu percebi Que tipo assim O problema era eu Que loucura, né? O problema é você Às vezes, entendeu? Às vezes tem gente Que precisa, né? De um pouco mais De auto-reflexão Auto-conhecimento Pra ter esse discernimento Mas It's me high Exatamente Porra, é foda, mano O pior é julgar autores Por personagens Moralmente errados Sendo que na maioria Dos casos É pra elucidar Quão errados eles são Uma vez tentaram Cancelar um autor Por ter feito personagens Moralmente errados Ah, eu já Eu vejo muito isso Na real Tipo E é muito complicado Quando começa essa onda Muito grande Principalmente no Twitter, né? O Twitter tem muito Essa força De canalizar um ódio Um cancelamento Muito grande Muito grande Numa situação Onde só um lado Da história é ouvido Na maioria das vezes Tipo Os spouses Que acontecem Esse tipo de coisa É... Lógico, né? Que pelo menos eu Não tô falando Nossa, todo mundo é assim Mas pelo menos eu Mas pelo menos eu Sempre tendo A ficar muito mais Do lado da vítima Não tem como, né? Pelo amor de Deus Mas não é uma coisa Que me cega completamente Tá ligado? Eu acho que não pode ser nunca Principalmente vindo da internet Ou vindo de pessoas Que a gente não conhece Vindo de contas anônimas Umas coisas assim Sabe? Que existem em Exposed Tá ligado? É complicado A gente acreditar Totalmente assim Em algo Sendo que Poxa, gente Não precisa de grandes reflexões Pra gente saber que Toda história tem dois lados E nem por isso também Vai ser um lado certo Um lado errado É, alguém falou da história Da Karen Bachini É um exemplo disso também É um exemplo disso Tá ligado? Ah, mas ela ainda falou Um monte de coisa Ela falou muita merda Real Tipo O que foi exposto Pelo menos O que foi exposto Que eu vi Dela falando Foi um monte de merda Assim, sabe? Mas Me desculpa O que tem gente Que ainda vai falar merda Pra caralho Na internet Que totalmente descolado Da realidade Vai ser Sabe? E querer acompanhar Uma pessoa Que nunca vai falar isso É muito complicado Entendeu? Muito complicado Mas assim Que nunca vai errar Ou falar alguma merda Sabe? Te amo, Bela É foda É, gente O foda é Eu queria muito Que as pessoas entendessem Que nem tudo é 8,80 Na verdade, nada é 8,80 É muito difícil Viver nisso Entendeu? Viver esperando Que as coisas sejam Exatamente Preto no branco E que não exista nuance Não exista zona cinzenta Nenhuma E... É isso Sabe? É só acompanhar a Bel Mas eu também vou falar Merda Em algum momento Sabe? É muito foda Porque, pô Eu cresci na internet Então, tipo É muito doido O tanto que eu já mudei Eu não vejo O vídeo antigo meu Eu não vejo Eu deixo lá Tá ligado? Mas eu não vejo E etc Porque É foda Tá ligado? Tem muita coisa Que eu pensava Porque eu fico assim Meu Deus do céu Louca Sai daí, doida Eu tenho muita consciência Assim Da responsabilidade Que eu tenho De influência E etc Mas é exatamente Por isso Que eu tomo Um milhão de cuidados Antes de Sair falando Sei lá Emitindo opiniões Principalmente Quando tem a ver Com vidas De outras pessoas Sabe? Uma coisa Eu tô aqui falando De um livro Ah, porque fulano Que gostou Vai ir lá Me criticar Porque eu falei Que eu não gostei E aí Gente, ó Dez anos Tô acostumada já A pessoa encheu Meu saco por isso Agora Coisas que tem a ver Com a consciência De classe Você tem minimamente Uma consciência de classe Responsabilidade social Sociopolítica Sabe? Aí já é um pouco mais Um pouco mais complicado Aí tem que pensar Dez vezes mais, né? Nas coisas que você fala E tem muita gente Muito influenciadora Inclusive Que fala Ah, eu sou responsável Pelas coisas que eu falo Mas não pelo que o chat interpreta Ou então Interpretou errado Não sei o que E não faz essa Sei lá Esse exercício De autorreflexão mesmo Sabe? De que às vezes Falou uma merda Tipo, porra Às vezes você só chega e fala Puta, eu falei muita merda Foi isso, galera Foi mal Espero que eu não Aconteça mais Tô aprendendo aqui E Deus no comando Tamo junto Sabe? Sei lá, mano É na mesma linha Da galera Que nas eleições Falou Ah, eu não falo Sobre política Porque eu não entendo Não sobrou um Pelo menos Eu não sigo mais Um influenciador Nesse nível Pra mim Não é que todos Precisam falar de política Mas Não é Cara Ignorar o que a gente viveu Nos últimos anos Pra mim não existe Tipo, eu não consigo Sou eu Não existe Pra mim isso Não existe Sabe? Então Eu só não consigo Só não consigo É É uma coisa minha É uma coisa que eu já Me esforço pra acompanhar Pessoas que Sei lá Me engrandecem De alguma forma Tá ligado? E eu não consigo lidar Com essa Falsa neutralidade Sabe? Essa falsa Porra Ninguém é sabonete bebê aqui Neutro é detergente Véi Pelo amor de Deus Sabe? Numa eleição Como foi do ano passado Falar que Ah, eu vou permanecer neutro Porque eu não falo de política Porra Mãe a minha caceta, né Véi? Todo respeito É complicado E também tem aquela É porque é foda, né? Porque como eu falei Que não é tudo preto no branco Tem muito aquilo Das pessoas Por exemplo Chegarem E perguntarem do nada A minha opinião Sobre alguma coisa Isso é muito doido Inclusive Tá? É Às vezes eu tô em live Principalmente com quem faz live Isso acontece muito Sei lá Acontece alguma coisa no mundo Ou alguém é cancelado Ou alguém falou uma merda Muito grande Você tá no meio da live E aí perguntou no chat O que você acha Do que fulano falou E aí eu fico assim Sei lá Nem sei quem é fulano Nem sei o que aconteceu Não sei o que E se você vai pesquisar Ver o que aconteceu E dar a sua opinião E não é a mesma opinião Que a pessoa quer ouvir A pessoa daí Dá a carta reversa No mundo Porque a pessoa É desesperada Pra tentar cancelar alguém Ou sei lá É uma vida muito difícil Que essa pessoa tem Porque Ou é muito tempo livre Daí se você não fala Que a pessoa quer ouvir Ela quer encher a porra Do seu saco Puta que pariu E aí deixa as pessoas Viverem Deixa as pessoas Fazerem as coisas dela Trabalharem Ficar na boa E aí tem muita gente Assim né É doido isso E eu entendo Que muita gente Às vezes chega Porque fala assim Ah Eu quero muito Saber a sua opinião Porque eu te admiro Não sei o que Não sei o que Então qual a sua opinião Na treta E tal E tipo Raramente Raramente Uma pessoa que Me acompanha Que conhece o meu trabalho E etc Não vai saber a minha opinião Sobre algo Muito escandaloso Tipo Qual a sua opinião Sobre a JK Rowling Porra Sério Sério Não é possível Que eu preciso Vim aqui Falar a minha opinião Sobre a velha A Damares deles Sabe A velha maluca Não é possível Entendeu Complicado Obrigada Digão Pelo 100 bits Tamo junto Viu meu amor Tava focada Aqui Só vi agora Porra gente Tipo É doido isso Obrigada Daí é um pouco Cansativo Sabe Nossa Eu entrei numa espiral De maluquice No ano passado Com isso Que vocês não estão entendendo Tem pelo do Lecter Aqui O Lecter nem Olha Tá bem te falando né Verão não serve pra nada Tadinho dos gatos Porque os gatos Além de sentir mais calor Ainda soltam mais pelo Fica pela casa inteira Aquele meme da Anitta Ter que se pronunciar É Nesse nível assim Não vê um aqui Que segue há muito tempo Que fica perguntando muito Sobre esse tipo de assunto Porque é meio óbvio Pra maioria aqui É então né mano Tipo Sei lá Eu vou mudar muito ainda Ao longo dos anos Tá ligado Já mudei muito né Ao longo dos anos Pra quem me acompanha Mais tempo Tá ligado nisso Só que Porra Tem coisa que assim Não Ah o que que tu acha De uma transfóbica Porra O que que tu espera Que eu vou falar O que que tu espera Qual sua opinião Sobre o discurso Do Tiago Leifer Para Juliette Caso não se lembre Indecisa Sem noção Possessiva Frágil Caça likes Bloqueada Oportunista Fora o que falaram Nas suas costas Que eu não vou Nem te falar Ju Tá É uma praga Esse guri Véi Obrigada pelos 100 bits Véi Não mas é foda Porque É internet Véi E na internet Infelizmente Isso é muito É uma coisa Muito corriqueira Assim É por isso que tem Site de fofoca Não é site né Instagram De fofoca Que tá ganhando Rios de dinheiro Porque as pessoas São muito Viciadas Em procurar Uma outra vida Pra acompanhar Mas de pessoas Que elas não gostam Mas elas continuam Acompanhando Sei lá Pra se irritar Ou pra Por algum motivo Pra falar mal Pra ter o que falar Não sei É um experimento humano Isso sabe Mas tem muita gente Que realmente acompanha Gente que elas só não gostam E não Não sei Não dá pra entender direito E é uma coisa Que eu tenho um pouco De dificuldade de entender Mesmo fazendo uma análise Mais longínqua Sabe Porque Porque tem gente Tipo Acompanhar BBP É uma coisa Sabe Um programa e tal Mas tem gente Que vive isso Vive isso Sabe gente Tipo Eu já falei Acho que ao longo Sei lá De uns 10 anos Eu falo Que eu não consigo Nem falar Às vezes De coisas que eu não gosto Por isso que eu não falo De livro que eu não gosto É muito difícil Eu falar de um livro Que eu não gosto Fazer vídeo De um livro que eu não gosto Pra mim Não existe isso Porque eu não consigo falar Na mesma empolgação Ou ter a mesma vontade De criar o conteúdo Eu não sei explicar Eu não consigo Admiro quem consegue Inclusive Porque eu não consigo Sabe Eu sinto que eu vou Perder meu tempo Entendeu Eu sinto que eu vou Muito perder meu tempo E já Sabe Porra Sei lá É mó Trampo Só pra gravar Do que eu gosto Fazer todo um roteiro Uma coisa legal Dos que eu gosto Imagina Gravar o que eu não gosto Vé Credo E eu gosto assim De falar tipo Aqui na live Eu falo muito mais abertamente De livros que eu não gosto Séries Às vezes que eu não gosto Artista que eu não gosto Sei lá Nem tem É muito difícil Eu só não escuto E é isso que eu faço com tudo Eu li o tal livro Do autor Putz Não gostei muito Li outro Não gostei tanto também Eu não leio mais Tipo Amanda Love Lace Que é uma coisa Que vocês sempre Falam Recomendam E tal De poema Eu li Primeiro lá Da princesa Salva Não sei o que A si mesma Uma coisa assim Dela Não gostei Li o outro Não sei o que Bruxa Que não cai na ar Não gostei Pensei Bom Não é pra mim Entendeu Isso faz o que Uns 5 anos Nunca mais li Entendeu Sei lá Não é difícil Só deixar pra lá Alguém Vai servir pra alguém Pra mim não foi Entendeu Olha aqui Tô arranhada aqui Gostaram Sabe o nome disso aqui Daisy Jones Rodrigues É Eu não gosto Quando as pessoas Se sentem acuadas Porque não gostaram De um livro Tipo não gostou Do livro da Colin Hoover Sabe Aí se sente acuado Por falar Porque ela tem um feno Muito grande Eu queria muito Que isso não fosse um problema Falar do que não gosta Também Sabe E eu queria muito Que não fosse nesse tom Sempre debochando Sabe Tipo Que as pessoas falassem Do que não gostavam Porque eu acho que isso Fomenta muito Essa ideia Que as pessoas têm De tipo Ah Se tá falando assim Debochado Não sei o que É porque não gostou E só quer tacar veneno Sabe Tipo Você pode não gostar De uma coisa E não ficar debochando De quem gosta Tá ligado Ou então Ai se ela falar Daquilo De uma forma debochada Não vou dar after Como exemplo Gente Eu tô falando De um livro Sei lá Bom Realmente Debocha daí Não Tô falando Sei lá Não gostei De De Daisy Jones Não gostei De Daisy Jones Odiei Sabe E aí eu vi gente falando Ai tenho muita agonia De falar De Daisy Jones Porque Tem muita gente Que gosta O fandom é enorme Não sei o que Tenho medo De sofrer hate E tipo Porra Por que que as pessoas Isso é muito doido Isso é muito doido Por que que as pessoas Tem medo de falar De um livro Que elas não gostaram Só As vezes elas só Não gostaram Por algum motivo Meu Deus Mano Minha mãe perguntou Se o negócio Atrás de você É aquela bacia Que tem em igreja católica Para as pessoas Se benzerem Pior que parece Eu batizei A Daisy Jones Rodrigues aqui Foi exatamente aqui Que eu batizei ela Tá Beltizado Igreja católica Ah não mano Não 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 Pia de batismo Da Bel Entrou no chat Bacia católica Da Bel Entrou no chat Não 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 Ai que raiva mano Murilo Muito obrigada Pelo sub Seja bem vinda Legal a foto Que mandaram aqui Minuto É muito Juntas Legal O discórdia É realmente Um pouco assustador Muito bom E é muito bom E é muito bom É muito bom E é muito bom E é muito bom Que mandaram aqui Eu vou falar E muito bom